E para você que está nos assistindo, você está no canal Eric Blackheart, o canal mais rabiscado da internet. Hoje eu estou com a ilustre presença aqui do Robson Rocha, quadrista da DC Comics. Acertei agora, falei mágoa no começo. Da DC Comics, fazendo atualmente o título do Lobo, que por sinal está muito foda, você tem que ouvir. E assim, então faz suas perguntas no link dessa transmissão. E bom, eu vou dar uma olhadinha aqui, a gente já tem algumas perguntas. A primeira pergunta é do Rick Alves, e ele comenta o seguinte. Boa noite, desenheiros. Tenho duas perguntas para ambos. Para dominar a anatomia, quais foram os estudos de vocês? E um desenhista consegue se manter financeiramente em uma editora pequena? Robson, sua arte é sensacional. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Pode responder essa aí. Pode falar? Pode responder, depois eu respondo. Ele perguntou para nós dois, né? Sim, sim. Olha, eu primeiro comecei com o livro. Eu pegava o livro de anatomia e estudava a forma. Aí depois, eu via muito fotos de bodybuilders. É muito bom, cara. Atualmente, eu vejo muito, eu peço muito atenção nas pessoas mesmo. Na rua, no plano, como é que vai comportar, como é que o braço comporta. Eu olho o tempo também para ver como é que um determinado músculo vai ficar no braço. Mas eu comecei olhando os livros. Eu acho interessante isso. Você vai conhecer isso. E, principalmente, depois que você começa a estudar, como é que o músculo funciona sob a pele. É porque a pele é na frente. Então, você tem que saber como é que a pele funciona. Não é como o músculo que bate. Mas, primeiramente, eu acho legal você estudar a corrente do quadro. Pegar um livro, estudar a batalha, coisa de tudo. E a outra pergunta dele é... Um desenhista consegue se manter financeiramente em uma editora pequena? Ó, essa eu não sei responder. Porque, assim, eu consigo me manter com o problema do DC. Tá certo. Acho que essa eu vou saber responder melhor. Mas eu vou... O mercado está... O mercado está... Está dando muita vontade para quem está começando agora e começa a minha história que tinha. Eu acho difícil. É, é, é. Exato. Se a pessoa está trabalhando com uma empresa pericã, por exemplo. Exato. Deixa eu lembrar aqui o nome do rapaz. É o Rick Alves. Bom, Rick, para os estudos de anatomia, cara, para você iniciar, velho. Eu recomendo exatamente o que o Robson falou, entendeu? Você pegar livros, dar uma estudada. E uma coisa que eu recomendo é você realmente pegar os livros. Porque quando eu comecei, eu estudava os quadrinhos. Eu copiava a anatomia dos quadrinhos. E muitas vezes, os artistas que fazem os quadrinhos, eles já estudaram anatomia e eles estilizaram ela. Então, muitas vezes, tem coisas que você não vai entender ou que, dependendo do artista, você vai aprender até errado. Então, eu recomendo que você pegue os livros e estude, principalmente, como ele se comporta com a pele. Que é algo realmente que o Robson citou, que é muito importante. E em relação às editoras pequenas, cara, eu realmente só trabalho com editora pequena. Ainda não consegui chegar em uma editora grande. Primeiro também que eu estou na Urban Style desde 2013, fazendo títulos lá. E está de boa, assim, sabe? E dá para se manter financeiramente, sim. Dependendo do seu custo de vida, né? Não sei se você tem uma Ferrari em casa aí, que você tem que manter. Mas o seu custo de vida vai depender de você também, né, cara? Você não pode ganhar... Se você não sabe gerenciar um milhão de dólares, você vai perder ali um dia, né? Então, eu acho que dá, sim. Porque tem muitos artistas que vivem não só de editoras pequenas, assim como eu, mas como também de commissions. Tem caras que vivem só de commissions. Eu tenho amigos que vivem de fazer arte, tendo de arte. Então, assim, eu tenho certeza que dá, sim, cara. A questão não é você entrar, a questão é você se manter no mercado. Então, se você consegue pegar vários títulos todo mês e nunca ficar sem trampo numa editora pequena, é ótimo para você, do que você, por exemplo, pegar um trampo na Marvel, uma vez na vida está na morte. Então, foque sempre numa estabilidade, não só financeira, mas em trabalhos todo mês para você, cara. E aí